Para ficar de boa qualidade, então, a colocação da imagem aqui dentro, você precisa colocar o papel em contato com a resina enquanto ela ainda está molhada, enquanto ela não curou completamente, certo? Para que não fiquem bolhos, não fiquem falhas entre o papel e a resina. Colocando um papel muito fino, aquela pequena umidade que tem na resina vai manchar, vai marcar e vai penetrar no papel e vai distorcer toda a imagem. O papel não aguenta. Então, a gente usa papel de maior gramatura. Mas ainda não é suficiente. Antigamente, no começo, eu utilizava um papel contact. Um papel contact. É um papel plástico, transparente. E eu colocava esse papel contact na frente da imagem. Porque eu achava que ele iria em contato com a resina ali e poderia manchar. Mas, com o tempo e com algumas experimentações, eu observei que não adianta muito colocar na frente. Certo? Porque mesmo o papel contact sendo transparente, aquele está grudado ali e ainda não aparece. Ele reage com a resina e o calor da resina afeta esse plástico aqui e acabava deformando muitas e muitas vezes a imagem. Então, eu perdi muito orgonite por conta disso. O que eu faço agora? Agora, eu coloco o papel contact, eu coloco o papel contact no verso, certo? No verso atrás da imagem. Essa parte branca aqui. Por quê? Porque a colocação da imagem nessa parte de cima da resina é muito pouca resina. Quando a gente coloca a imagem ali, ela já está praticamente curando. Então, ela quase que não afeta esse papel mais grosso. Porém, quando a gente derrama essa parte de baixo da resina, que é muito mais resina que essa, ela pega essa área de trás aqui, e por ela estar muito molhada, ela penetra no papel realmente e acaba estragando a imagem. Então, as minhas experiências me levaram a colocar o papel contact por trás. Certo? Eu vou recortar direitinho a imagem e coloco o contact atrás. Eu tenho colocado também nessa bordinha aqui, que fica um pouquinho em contato com a resina, e onde às vezes ocorrem essas pequenas infiltrações, como a gente viu aqui na imagem, eu passo um lápis aqui. Eu pego a pontinha do lápis e eu passo ao redor. Então, além de ficar o grafite, que é um condutor bom, ele protege para que não entre muita umidade por essa borda. Certo? Então, a figura fica assim. E quando entra essa parte mais carregada de resina, com alumínio e tudo mais, que está bem mais molhada, ele, se afetar, afeta o contact, mas não afeta a imagem. Então, essa é uma dica legal para quem está querendo usar imagens com as organites e está encontrando dificuldade. Legal? Mais uma dica. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.